Oi pessoal, eu sou a Babi. E eu sou a Sil. E esse é o Nota Fiscal Descomplicada. Aqui, nós resolvemos as suas dúvidas fiscais e contábeis. É isso aí, e nós respondemos as perguntas que todo mundo joga no Google de um jeito leve e fácil. Hoje o nosso tema é tipos de nota fiscal, então clica com a gente pra não perder nada. Já deixa seu like, se inscreva no canal e deixa aqui embaixo uma dúvida que você tem e gostaria que a gente respondesse. É isso aí, vamos lá? Gente, a nossa primeira pergunta é, quais são os tipos de nota fiscal? E pessoal, eu já vou adiantar por aqui que existem vários tipos de nota fiscal. Então, nós selecionamos os modelos de nota que as pessoas mais pesquisam lá no Google. Exatamente. Primeiro, nós temos a Nota Fiscal Eletrônica de Produtos ou Mercadorias ou NFE. Ela substitui o modelo tradicional de nota fiscal em papel e é uma versão digital que é emitida e armazenada eletronicamente. Ela registra a venda de produtos físicos e nelas são cobrados o ICMS e o IPI. Boa, Sil! E o segundo tipo de nota fiscal mais pesquisado é o Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, a NFSE. Ela confirma a prestação de serviços de uma empresa pra outra ou para a pessoa física e costuma ser mais flexível. Para emitir esse modelo, você precisa ter uma inscrição municipal. Outro modelo muito comum no mercado é a NFCE, a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica. Ela é gerada em toda venda em comércio varejista fisicamente ou pela internet e veio pra substituir o cupom fiscal e a nota fiscal de modelo 2, aquela antiga, né? Muito bem, Sil! E aí tem também um outro tipo de nota fiscal que é muito utilizado, que é a nota fiscal avulsa. Ela é emitida por não contribuintes do ICMS e que não são obrigados a emitir nota fiscal. Normalmente, quem usa esse tipo de nota são os microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Ou quem não vende com tanta frequência também. E nós temos também o CFE, que é o Cupom Fiscal Eletrônico. Ele também é muito importante. Esse documento substitui o cupom fiscal tradicional que usava aquele emissor de cupom fiscal, que é uma impressora fiscal. Ele comprova a comercialização de uma mercadoria ou de um serviço. Diariamente, a gente pega vários cupons fiscais por aí, né? Exatamente. E a gente tem também o CTE, o Conhecimento de Transporte Eletrônico. Ele é voltado para os serviços de transporte de carga entre estados ou municípios. E este modelo de nota, gente, substitui o formato manual e precisa ser emitido de forma digital em XML. Ufa, e esses foram só os modelos principais, hein? Pois é, e ainda existem outros tipos mais específicos. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo alguns artigos explicando esses outros modelos também. Bom, galera, a segunda pergunta mais pesquisada é qual tipo de nota fiscal o MEI pode emitir? Bom, o MEI pode emitir alguns dos principais tipos de notas fiscais, como a nota fiscal avulsa, a nota fiscal de produto eletrônico, a nota fiscal de consumidor eletrônico e a nota fiscal de serviços eletrônico. Lembrando aqui que o MEI é obrigado a emitir nota fiscal quando a venda ou serviço for feita para outra empresa, ok? No caso de venda para pessoa física, o MEI só é obrigado a emitir nota caso o cliente peça a nota. Muito boa, Sil. E a outra pergunta muito pesquisada no Google é... O que colocar na descrição em tipo de nota fiscal? Sabe esse campo que fica escrito assim? Então, na nota fiscal, gente, você precisa preencher vários campos. E um deles é o tipo de operação. Esse campo indica basicamente se a operação é de entrada ou de saída. Pois é, Babi. E é aqui que muitos empreendedores têm dúvidas, né? Então vamos entender melhor esse conceito. É isso mesmo. A nota fiscal de entrada, ela serve para comprovar a entrada de um produto no estoque de uma empresa. E ela pode ser emitida quando um produto é devolvido por um cliente pessoa física, quando um profissional autônomo processa ou industrializa um produto em uma empresa, quando uma mercadoria é importada diretamente do exterior e entre outras várias situações. Então, se o produto entra no seu estoque, você coloca o tipo de operação como entrada. Exatamente. Já a nota fiscal de saída registra a saída de mercadorias ou a realização de serviços para clientes. Ela documenta corretamente as operações de venda e a apuração dos impostos. Então, sempre que você vender um produto ou fizer um serviço, o tipo de nota fiscal deve ser de saída. Agora nós temos como emitir os tipos de nota fiscal. Bom, a emissão de alguns tipos pode variar em relação a outros. A nota fiscal de produto, a nota fiscal de consumidor e a nota fiscal avulsa podem ser emitidas pela Cefaz do Estado. Então, as regras para emissão e a forma como ela é feita podem variar. Para a nota fiscal de serviços, você também pode emitir pela Cefaz, mas é importante ressaltar aqui que os MEIs têm uma particularidade na emissão dessa nota. Desde 2023, o MEI precisa emitir esse modelo no Portal Nacional de Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. A gente vai deixar o link para o portal aqui embaixo na descrição do vídeo. Isso, e já para o cupom fiscal eletrônico, você precisa de um equipamento chamado Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos, o SAT, que gera, assina e transmite o CFE para a Cefaz. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no nosso canal sobre o SAT fiscal. E para você assistir, é só clicar aqui. E por fim, para o CTE, as regras também variam de acordo com a Cefaz. Você pode emitir por emissores gratuitos, como o da Sebrae, ou softwares pagos. E a gente aproveita e já deixa uma dica. Porque quem quer mais tranquilidade no negócio, sabe que a melhor opção é usar um emissor automático de notas fiscais, viu? Verdade, você evita erros no preenchimento das notas e tem mais tempo para focar em tarefas mais estratégicas do seu negócio. Exatamente. O Enotas, por exemplo, é uma ótima opção para você automatizar sua emissão de nota fiscal eletrônica e nota fiscal de serviço eletrônica. Nós vamos deixar o link para a nossa solução aqui embaixo na descrição. Pessoal, essas foram as dúvidas de hoje sobre os tipos de nota fiscal. Se você gostou desse quadro, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe aqui para a gente nos comentários quais dúvidas você quer que a gente responda. É isso aí. Aqui no canal da Enotas você confere conteúdos sobre empreendedorismo, mundo fiscal, contabilidade, marketing digital e muito mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.